O tempo seco no sudeste chegou e com ele o risco de aumento do número de incêndios no campo. Eles impactam o meio ambiente e a população das comunidades. Em 2017, o número de incêndios atingiu o maior pico dos últimos 19 anos. Foram 986 mil hectares de áreas de preservação destruídas no Brasil, o equivalente a mais de 1 milhão e 300 mil campos de futebol. E o que você pode fazer para melhorar este cenário? Não jogue bitucas de cigarro em estradas. Esta é a causa de 70% dos incêndios nestes locais. Nunca limpe terrenos com fogo ou coloque fogo no lixo. E denuncie os incêndios criminosos. Desde 2014, a maioria dos produtores de açúcar e etanol de São Paulo aboliu o uso da queima na colheita da carne. E hoje, a colheita é mecanizada, sem necessidade de utilizar o fogo como antigamente. Ajudar na prevenção e no combate aos incêndios é um dever de todos. Incêndios. Sua ação pode mudar esse cenário. Ajudar na prevenção e no combate aos incêndios é um dever de todos. Ajudar na prevenção e no combate aos incêndios é um dever de todos. Ajudar na prevenção e no combate aos incêndios é um dever de todos.